É, para mim, um privilégio muito grande e poder partilhar com vocês desse estudo. Quero dizer a todos que não tem nada de novo, mas eu creio que Deus tem o seu propósito, que sempre é mais alto do que os nossos propósitos. E a palavra de Deus, eu gostaria de convidá-los, antes de mais nada, a abrirem suas Bíblias. Eu vou pegar o nosso texto, é 1 Coríntios, no capítulo 1. E o outro texto, eu vou abrir aqui. Eu peço perdão, irmãos, eu vou primeiro para Colossenses, no capítulo 3, verso 16. Vamos primeiro para Colossenses, capítulo 3, verso 16. Vamos começar por aqui. Quando o pastor Fábio me falou sobre partilhar com os irmãos sobre esse tema, e como eu falei com os irmãos sobre esse propósito de Deus, me veio à mente esse texto, e ele é importante. Eu creio que muitas pessoas, universitários, muitos pais, muitos professores, muitos profissionais liberais, enfim, quantas pessoas instruídas nós temos aqui, no seio da comunidade de Cristo. Mas o texto aqui, de Colossenses, no capítulo 3, verso 16, diz assim, Habite, ricamente em vós a palavra de Cristo. E ele continua dizendo assim, Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com alegria, com gratidão em vosso coração. A igreja, a comunidade, o corpo de Cristo é o local apropriado para instruir-nos mutuamente em toda a sabedoria, em toda a sabedoria. E nós cremos que a palavra de Deus, ela é apta para nos instruir. É assim que a palavra de Deus diz. Rica, apta para nos capacitar, para nos habilitar para toda boa obra. Assim nós entendemos, assim nós aceitamos. Eu gostaria também, então, de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Então, sim, 1 Coríntios, no capítulo 1. E eu gostaria apenas de partilhar, nesse momento, alguns textos de base. O capítulo 1, no verso 18 e seguintes. Vou pedir perdão aos irmãos e vou dizer a você, eu queria perguntar a você, você já leu a palavra de Deus chorando? Se não fez, faça. É muito bom. Então, já peço perdão a vocês pela minha emoção. E é assim que eu prego. Entre aspas, é assim que eu partilho. A palavra de Deus diz assim. Certamente, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós, que somos salvos, a palavra de Deus é o quê? Aleluia. Pois está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paro aqui. O que é a sabedoria humana? O que é a sabedoria sem Deus? O verso 20 continua e diz assim. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco à sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. A prova é a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus mais forte que os homens. Eu paro aqui. Meus irmãos, como eu disse, então, o tema proposto, a verdade sobre ideologia de gênero, ou o passeio nesse estudo sobre ideologia de gênero, é um compartilhar de um compêndio de ideias que nos instrui sobre determinada matéria. Gênesis, no capítulo 1, verso 27, é claro e estabelece que fez Deus homem e mulher e viu que era bom. É lógico que isso é antididático o que eu fiz ali, mas é só para fazer a referência de Romanos 1, 22 a 32. Gostaria que você abrisse comigo Romanos, capítulo 1, verso 22 até o verso 32. Quero, enquanto os irmãos acham o texto, lembrar que esse apanhado de base bíblica nos fará depois o fundamento para todo o demais apanhado do estudo, que vai ter a questão de abordagem científica, enfim. A palavra de Deus diz assim, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, de malícia, de avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadora, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, o que é ideologia de gênero? E eu peço permissão aos irmãos também para abordar a questão de modo bem didático. Afinal, a proposta do estudo fora para adolescentes e jovens. Mas a didática em nada perde o seu conteúdo, é apenas uma forma da abordagem. O termo ideologia de gênero foi criado por sociólogos na Conferência da ONU e não foi apenas em uma das conferências, uma conferência, foram em outras conferências. E aqui o termo fala sobre Pequim, mas nós temos uma situação pregressa. Nós temos Cairo na convenção que nós tivemos no Cairo em 1994. E essa ideologia defende a ideia de que nascemos, entre aspas, neutro, e o papel que vamos desenvolver é que está estabelecido por gênero. Seus defensores argumentam que a criança deve aprender isso na escola, que ela não tem gênero e que ela mesmo pode escolher, ao decorrer da sua trajetória, se ele vai ser menino, menina ou qualquer outro tipo de coisa. Eles querem conversar nossas crianças, mas também os pais, a família, a sociedade, que é a sociedade, que a questão de gênero é uma construção social. São os pais que inculcam isso na mente dos filhos. É a sociedade que inculca isso. É a família que estabelece essa regra, mas que a criança precisa estar livre dessas amarras para que ela possa escolher e definir o que ela mesmo vai desenvolver como seu papel. Na verdade, não existem coisas de menino ou coisas de menina. Somos todos neutros. A ideologia de gênero, portanto, apaga o gênero e tira nossa identidade masculina e feminina. É um discurso disfarçado na luta pela igualdade de direitos, mas, na verdade, está por trás da desconstrução do próprio ser humano. Esses ideólogos armaram um plano e tiveram apoio do governo, e me perdoem aqui a bandeira, isso aqui foi uma questão à época, e sobre o plano de diretrizes, tanto a nível nacional como estadual, municipal, de educação, implantado, e que houve uma série de tentativas de fazer passar isso no âmbito para a aplicação nas escolas. Dessa maneira, os professores, achando que essa situação deveria passar, lutaram em cada segmento, tanto municipal como estadual e no âmbito federal, para que essa ideologia fosse uma temática abordada, tratada e doutrinada nas escolas. Ficaria mais fácil se nós tratássemos isso desde a infância, fazendo com que isso fosse disseminado, então nossas crianças voltariam para suas casas e suas famílias teriam que, então, entre aspas, engolir isso. Confundido, então, a cabeça das crianças ficaria mais fácil destruir da mente delas o modelo tradicional familiar. Esse é o principal alvo da ideologia de gênero. Você não deve ter dúvidas, a ideologia de gênero é uma ameaça, não apenas à família, mas à própria saúde mental. Eu costumo brincar, entre aspas, também brincar, você vai ver que eu fico falando sobre entre aspas, porque hoje a gente está tendo que pedir permissão a tudo que nós fomos formular. Isso é horrível. E me permita dizer de novo, isso é horrível, porque na atual conjuntura eu tenho que pedir permissão a você sobre o que eu vou falar e colocar aspas, por favor, entenda bem, esse é o meu posicionamento, não é o nosso. A palavra de Deus, no entanto, ela não precisa de aspas. O ensino e a instrução que nós recebemos da parte de Deus é verdade absoluta. É assim que nós cremos e amém. Como eu falei com vocês sobre a questão da proposta bem didática às crianças, adolescentes e jovens, a gente fala sobre ideologia de gênero e dentro das nossas salas de escola dominical, às vezes os professores acham que tudo que nós versamos, ah, eles são universitários, eles são meninos da escola, eles sabem do que nós estamos falando. Sabem? Às vezes a gente acha e julga que sabem e muitas vezes a gente não para para se deter e falar assim, olha, vamos colocar isso bem dentro daquela caixinha para que você compreenda. O que é ideologia se não um compêndio de ideias? O que é ideologia? É aquilo que eu defendo. São pensamentos articulados. E podem formar, então, doutrinas com propósitos muito bem definidos. Para que eu vou usar? Como eu disse aqui, é o ideal, um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas, é uma formulação de um discurso com o objetivo de formar opinião, delinear a cosmovisão, seja de um indivíduo, seja de um grupo. orientando, como eu disse também, doutrinando, voltando a essa proposta desse discurso, a uma questão de direcionamento social, pessoal ou social, político, religioso, enfim. A ideologia é utilizada como instrumento de disseminação, de propagação de uma convicção ou pensamento persuasivo, convincente, com vistas, então, a estabelecimento de uma dominação, de uma hegemonia, da formulação de uma proposta que todo mundo compre. Exemplos de ideologia. Nós temos a ideologia religiosa, nós temos ideologias jurídicas, nós temos uma ideologia fascista, comunista, revolucionária, marxista, nós temos ideologias conservadoras, nós temos tantas coisas. E o que é gênero? Ideologia, eu entendi, esse compêndio de ideias com um propósito direcionado, enfim, a formulação, a concatenação. E o que é gênero? Todo mundo aqui sabe, os estudantes sabem. A base científica, entre aspas, eu lembro da minha época de biologia, de estudar biologia, era aquilo que caracterizava e classificava as espécies. Para a gente, enquanto na escola, a gente falava assim, gênero classifica as espécies, homens, plantas, e fazia aquilo. Didaticamente, em relação à biologia, é assim. Cientificamente, é a classe, a espécie, o tipo de seres ou objetos que possuem mesma origem, agrupamento com características morfológicas, funcionais, biológicas. A exemplo do homem sapiens, o homem gênero sabe o tipo. Enfim, como eu falei com vocês, compartilhar de forma bem didática para que a gente possa ter essa noção. Biologia e gênero. Na classificação sexual científica, o gênero identifica e diferencia claramente macho e fêmea, homens e mulheres, através de cromossomos, os quais são responsáveis pela definição de órgãos reprodutores, masculino e feminino, respectivamente. No campo histórico, político, social e cultural, sempre se adotou esse preceito científico biológico. Por isso que, tal como a própria ciência exige, há uma base verdadeira, afirmada e comprovada nessa premissa, não existindo um outro cromossomo que eu conheça, ou que você possa, então, talvez me apresentar. Cientificamente, o que se propõe em contraposição à ciência pela ideologia de gênero é um cromossomo que, de fato, é alienígena. Até então, nós conhecemos e fazemos essa distinção pelo cromossomo X e o cromossomo Y, e não o cromossomo CIS. Mas, tá, entendemos que ideologia e o que é gênero é o perigo do que isso representa e o que se propõe hoje como discurso. Mas o que está por trás disso? Onde nasceu ou onde nasce a ideologia de gênero? É lógico que, se nós formos desmembrar todos os detalhes, nós temos uma origem muito lá atrás. Mas, cientificamente, debruçando sobre apanhados históricos, nós temos o seio comunista e socialista como sendo um seio farto, onde alimenta essa proposta. Nos ideais de Friedrich Edel, Edel, como você queira chamar, Karl Marx, e essa ideologia, logo após, vai sendo aprimorada e tonificada por Gramsci e pelo movimento feminista infiltrado nas convenções da ONU do Cairo e em Pequim. Especificamente a convenção da ONU. Por que eu estou dizendo sobre isso aqui? Eu vou fazer um paralelo. Muitos de vocês, como eu, vivenciaram aquele período da Conferência da ONU-Rio... 2002. Foi isso? Qual era o tema? Quem lembra? Do tema? Eco-2002. Não era isso? Não era ecologia? Sim. E aí eu pergunto a você. Você que estava na escola, você que estava na faculdade na época, todas as nossas redações, naquela época, eram voltadas para quê? Eco-lá-lá-lá-lá-lá. As convenções da ONU têm esse poder de formular ideologias e fazer direcionamentos ideológicos, estabelecer algumas pautas das quais países inteiros trilham. Lembra quando nós lemos uma revista, entre aspas, X, Y, Z, falando sobre páginas amarelas, páginas pretas, seja a página que você quiser. Formadores de opinião. E nós temos pessoas com uma perspicácia, um poder de persuasão, para formar opinião. A Convenção da ONU nada mais é também, como algumas pessoas aqui em suas atividades profissionais, participam de congressos, onde ali são estabelecidas novas premissas, novos pressupostos, alguns paradigmas são quebrados e remodulados a novas invenções ou novas descobertas científicas. A Conferência da ONU traz isso, ela faz essa reunião, e ela traz novas ou ela reprograma alguns pressupostos. E aqui eu saliento Cairo, porque na Convenção do Cairo, em 1994, foi debatido o controle populacional. E lá começa a disseminação da legalização do aborto, dos valores da mulher, enfim. E ali se começa a disseminar algumas propostas, chamadas do grupo da morte, enfim. Entre aspas, a Igreja Católica e a Santa Sé, então, fazem uma oposição severa, e essa pauta é, entre aspas, vamos dizer assim, abrandada. Mas, em Pequim, logo depois, nós tivemos uma outra convenção. E em Pequim foi a convenção em comemoração às mulheres, buscando independência, igualdade de tratamentos e etc. Nessa convenção da ONU, em 1995, é, então, feita uma reformulação e uma transmutação do termo sexo para o termo gênero. E isso é infiltrado nas pautas de discussão, combatido por alguns grupamentos e de representações políticas, sociais, enfim, de movimentos, inclusive de organizações não governamentais. Contudo, essa pauta entra e é feita, então, uma revolução do termo sobre a alteração de sexo para que, onde houvesse essa terminologia, mudasse para a terminologia de gênero. Essas discussões ganharam uma proporção, como disse a você, internacional, foram chaveados muitos debates sobre isso. Contudo, o berço onde nasce a ideologia de gênero, além de nascer na questão do seio comunista, ela vai ganhando e vai sendo tonificada por esses movimentos. As feministas tiveram um papel muito importante nessas convenções, especialmente na de Pequim, para disseminar essa ideologia. E o que a ideologia de gênero pretende? Eu entendi o que é ideologia, o que é gênero, onde nasceu. E o que ela pretende? Ela pretende revolucionar. Mas, tal como você já está acostumado com alguns embates que nós temos vivenciado, ela procura confundir. E eu digo a você que o fato de nós dispormos de confusão sempre tem alguém por trás com uma proposta de um ideal convincente para tentar reprogramar. Eu disperso, desconstruo e depois falo assim, eu tenho ali uma forma de te dar nova baliza, um novo paradigma. A ideia, e o que pretende o ideal de gênero, ou a ideologia de gênero, é revolucionar, é confundir, é desconstruir, é transformar, é destruir alicerces, é reestruturar reestruturar sob novos paradigmas, dentre os quais aquele cujo discurso versa sobre a construção social da sexualidade humana, negando e refutando as definições, tanto biológica, científica, quanto bíblica. Vou fazer um parágrafo aqui. Meus irmãos, eu fico pensando, e eu falei isso com os nossos jovens no presbitério, falando o seguinte, nós temos, de fato, você há de convir que o que se tem vivenciado em nossas faculdades, universidades, e no mundo acadêmico como um todo, é que é necessário destruir paradigmas. Estou falando bobagem? Não. Sofismas, tabus, tudo aquilo que antes, como sendo o estabelecimento de uma verdade, isso se torna relativo. Tudo aquilo que antes, olha, você precisa mudar seus conceitos. Teve uma propaganda, não é? De um veículo assim, não foi? Você precisa rever seus conceitos. Você precisa rever seus conceitos. E a grande dinâmica que eu percebo é que, justamente, o mundo tem destruído todo e qualquer alicerce, todo e qualquer paradigma, ao ponto de se verem perdidos pelo que estão fazendo. Derrida já fazia isso como proposta filosófica. Vamos desconstruir. Eu entro para o mestrado e tudo aquilo que o meu orientador diz é desconstruir, jogue fora tudo que você tem pré-concebido e vamos reconstruir. Estou falando bobagem? E assim se faz com tudo, até no relacionamento do pai com o filho, da filha com a mãe. E aí, agora, você tem uma filha que se opõe, você tem uma filha que contra-argumenta e até, às vezes, você fala para a mãe e fala assim, olha, como ela está com o argumento, né? Acha bonita, né? Vou fazer outro paralelo. Caminha comigo e pense. Gênesis, origem de tudo. Lembra de alguém ou de algo ou de um ser sagaz? Alguém lembra? Sagaz. Sagaz. Deu para entender? Sua proposta, muitas vezes, não vem estampada em neon. Sua proposta, muitas vezes, não vem para impactar e falar assim, perdeu o fôlego. Não. Sua proposta é sutil. É sagaz. Me perdoem, eu não quero fazer oposição ao seu pensamento e à sua linha. Mas, Marques, de forma, entre aspas, cavalar, agia e, se for necessário, eu uso armas e baionetas e vou para cima e vou tratorar. e Gramsci fala assim, ei, deixa de ser bobo, cara. Destrua aqui. Para que botar a mão em arma? Para que um discurso belicoso, agressivo? Cara, ganha no campo das ideias. Você não precisa suar, nem sujar suas mãos. Sagacidade, sutileza. mas até que ponto? Quando eu falo com vocês que a proposta do mundo hoje, a proposta das nossas universidades, das nossas faculdades e na academia, é que traga tudo o que você tem. Sim, põe aqui. vão quebrar tudo e vão reconstruir? Traz um grave problema, sim. Que a igreja precisa responder. Porque o nosso valor não se quebra. E porque lá fora eles estão batendo cabeça, porque eles perderam todos os paradigmas, porque eles quebraram tudo o que havia de regra, tudo o que havia de tabu. E hoje nem eles sabem justificar o porquê da sua própria existência. Então eles buscam suicídio. Então eles buscam as drogas. Então eles se prostituem, porque não tem valor, não tem paradigma, não tem qualquer tipo de regra. Tudo é livre, tudo é possível. Depende da sua cabeça. Isso é livre. Quebraram todas as regras e hoje reclamam por tê-las. Hoje enlotam os consultórios de psicólogos e psiquiatras em busca de um paradigma. E a igreja precisa fazer seu papel. Não como um consultório psiquiátrico, não. Mas é porque Deus não veio de fato para a sãos, veio para pessoas que necessitam, pessoas doentes. Pessoas que precisam ser tratadas. Dentro da sua estratégia, o que pretende a ideologia de gênero? Ganhar terreno. Ela quer ganhar terreno. Ela quer expandir seus ideais, ela quer confundir, ela quer disseminar e estabelecer um novo discurso. Ela quer doutrinar, dominar através do campo das ideias. Segundo Michel Foucault, a forma de se desconstruir conceitos e paradigmas estabelecidos ou já estabelecidos também é o discurso. Afinal de contas, ele estabelece. Você discorre, fundamenta, estrutura, bate mais uma vez, insiste naquilo, articula o seu discurso. e está ali uma fonte. Como estratégia também da ideologia de gênero, como bem sabemos, a mudança estrutural de base acontece de dentro para fora. Tanto é que assim pensou Friedrich, quando fala para Marx assim, para com isso, para de grosseria, para de botar a mão em ar, passa com esse pensamento esdrúxulo. nós precisamos ganhar aqui no campo das ideias. E nós sabemos que a mudança estrutural de base acontece de dentro para fora e não de ataques externos. O ataque externo, como você e eu sabemos, acontecia de forma e acontece ainda de forma sobre aquele exercício do poder e a força do domínio, mas isso não leva cativo à mente. Transformar de dentro para fora, você tem pessoas subservientes, às vezes, e você consegue, então, mudar a base. E qual é a forma mais basal das instituições? A família. É ali que é a célula mater da sociedade, como já dizia também. E, nessa célula mater da sociedade, você traz consigo ali valores, você estabelece ali valores que servirão para a vida toda. É tão bonito, não é, quando alguém pensa assim, nossa, um pãozinho pai, não é? Enfim, tem gente que gosta. Nas estratégias ainda da ideologia de gênero, segundo alguns estudiosos do tema, a expansão da ideologia de gênero teve início nas conferências mundiais, como eu já disse, da ONU. E essa também eu coloco como sendo estratégia, porque, de fato, eu volto aqui, a questão da ideologia de gênero, enquanto dentro de guetos minoritários não ganhava repercussão. Se você desejasse aprofundar depois nisso, você vai observar que, muito embora esses guetos minoritários não ganhassem repercussão, eles ganharam apoio financeiro para patrocinar esse ideal e ganhar terreno. E como aqui a ideologia de gênero executa suas ações? Como eu disse sobre a sagacidade, a sutileza, a agenda de gênero navega como submarino. Ela não deseja fazer aquele impacto, como eu disse. Só que... E aí é que eu paro um pouquinho. Eu vou dizer aos irmãos, e vocês também, eu creio que vão convir, é que a sutileza da cobra, a sutileza da serpente, a sutileza e a sagacidade de Satanás, ele tinha um obstáculo. Lamentavelmente, meus irmãos, hoje não. Enquanto nós nos calamos enquanto igreja e não fazemos o nosso papel, essa sutileza não precisa ser tão sutil mais. Eles estão ganhando ruas, eles estão invadindo seus bairros, a sua padaria e a farmácia da esquina. Hoje eu não preciso mais daquela sutileza. Hoje eu não preciso mais de sagacidade. Hoje eu posso estar às escâncaras. Em todas as repartições, em todo o comércio, nas escolas, você vai entregar o seu filho a alguém que comunga desse entendimento. Cadê a sutileza, irmãos? Cadê o submarino, que antes era o veículo? Hoje eu não preciso disso mais, não. Porque hoje eu tenho trilhando aqui, talvez, paradas gays. Eu não tenho mais submarino, não, meu irmão. E quando é que a gente vai acordar? Sabe quem está entrando no submarino, meus irmãos? Nós estamos sendo encaixotados para o submarino. Nós estamos sendo empurrados como igreja. Porque a nós, muitas das vezes, se deseja empregar um calabouca, silenciar nossas vozes. Como vocês viram acontecer naquele caso do Irota Foods, em São Paulo, com a disseminação do trabalho evangelista, através do Cada Dia Família? Reverendo Hernandes, não sei se vocês acompanharam isso. Querem calar nossas vozes. Qualquer dia nós estaremos no submarino. Será? Como é que a ideologia executa suas ações? Com patrocínio financeiro relevante, de modo sorrateiro e articulado, a ideologia de gênero ganhou pauta internacional e conseguiu alicerçar um plano de desenvolvimento e implementação de políticas de abordagem interdisciplinar quanto a questões de gênero e educação sexual abrangente para os jovens dentro e fora das escolas, além do discurso de empoderamento das mulheres. É lindo, não é? Esses dias eu compartilhei com um irmão meu, um amigo muito chegado, sobre um texto revoltado no meu coração. Aí é bom que eu mando para ele e ele me dá umas polidas assim, sabe? Aí eu fico falando o seguinte, engraçado, saíram às praças na França, tirando sutiã e acenando e reclamando liberdade. Com o corpo? E não aqui? Falaram tanta coisa, gente. E abriram em suas permissividades e licenciosidade cultural dos avançados progressistas de que a arte tem liberdade para me chamar de cachorra e daí para lá. E aplaudem e dançam esse tipo de coisa porque há liberdade. Só que depois, as mesmas mulheres voltam-se em passeatas dizendo assim, eu quero e exijo respeito. Eu estou sendo assediada. romperam todos os limites, meus irmãos. Romperam todos os paradigmas e valores. Reclamaram liberdade e não dão conta do recado. É assim que a ideologia dissemina, através da confusão da mente, os seus ideais. E eu digo, não tão sutis, mas roubam e como o diabo faz aquilo que lhe é próprio, roubar, matar e destruir. Como é que, então, ainda assim, continuam executando os seus ideais? Os princípios de Ojiacarta, que em 2006 foi uma outra convenção, esses princípios chancelam a questão da ideologia de gênero e essa ideologia de gênero e a sua matiz de definição ou que faz a compreensão do seu ideal foi recepcionada, infelizmente, pelo nosso colêndo Supremo Tribunal Federal, no RE, que está aí disposto, que abraçou a definição de identidade de gênero como sendo a vivência interna. Então, atentem para uma coisa, meus irmãos. Nós falamos o que é ideologia, o que é gênero e o que é ideologia de gênero segundo esse provimento. Ideologia de gênero é a vivência interna, individual do gênero, tal como cada pessoa o sente. O gênero pode corresponder ou não com o sexo atribuído após o nascimento. Paro. Sexo atribuído após o nascimento, desculpa, alguém veio aí e sei isso? Parece meio que... Enfim, eu falo assim para os meninos, dá para você entender que... Vou tentar não ser tão agressivo. Eu fui conversar com um rapaz, ele é homossexual, e ele veio conversar comigo e falou assim, tio, eu tenho um problema e eu tenho lutado contra isso. Eu falei, vamos lutar juntos, vamos orar. Ele falou assim, cara, eu tenho sido derrotado tantas vezes, mas eu tenho lutado contra isso. Eu falei, ótimo. busque o Espírito Santo para que eu te dê força para isso. E ele, cara, mas como é que eu vou fazer e tal? Enfim. E eu falei com ele assim, fulano, você é um menino tão inteligente, 17 anos, passou na faculdade. Não, na faculdade não, na Universidade Federal. Poxa vida, que orgulho para o seu pai e para a sua mãe. Que bacana. agora, agora, pensa comigo. Você é um cara inteligente. A proposta do homossexualismo e da defesa do que você quer trazer para mim, quanto a esse direito de viver o amor e tudo mais, parte de um ideal sensato e centrado? Aí, eu não entendi o que você quer dizer, Alexandre. Eu falei assim, vou falar de novo para você. Dá para conceber esse ideal de aceitar e defender o homossexualismo como sendo uma ideia centrada? Você é um menino inteligente. Agora, pensa comigo. Partindo do pressuposto que você não se aceita tal como você foi feito, já dá para entender que alguma coisa não está centrada. O seu primeiro conflito é você no espelho e dizendo para si mesmo, não, eu não me aceito, eu não quero ser isso. Não, eu não admito que eu fui feito assim. Não, me foi atribuído um sexo quando eu nasci. Por favor! Você está entrando na universidade, um menino inteligente, acadêmicos, mestres, doutores. E eu tenho que dizer a vocês, me parece uma ideia que parte de uma postura não centrada. E aí você pode imaginar, tudo que deriva de uma postura não centrada é altamente questionável. Quer você concorde? Quer não? Bem, vou prosseguir. O qual pode corresponder, o gênero pode corresponder ou não com o sexo atribuído após o nascimento, incluindo a vivência pessoal do corpo. O exercício do direito à identidade de gênero pode envolver a modificação da aparência ou da função corporal através de meios farmacológicos, cirúrgicos ou de outra índole, desde que isso seja livremente escolhido. E também inclui outras expressões de gênero, como a vestimenta e os modos e a fala. Essa aqui é a definição que veio pela Convenção de Iacarta e que foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal para que os tribunais de justiça no nosso país uniformizassem posicionamento acerca disso, inclusive, para a admissão do que eles denominam casamento gay ou de casamento homoafetivo, enfim. Meus irmãos, a proposta sobre essa temática e sobre essa conceituação que se faz acerca de ideologia de gênero é de toda uma aberração. Você imagina que, na proposta que se tem como conceituação de ideologia de gênero, você pode optar ser o que você quiser ser. Um paralelo. Alguns estudiosos e algumas palestras que você vai ouvir aí diz sobre a postura do governo federal acerca, por exemplo, do provimento na área de saúde onde o Ministério da Saúde patrocina a cirurgia para alteração de sexo. Ok? Ok. E? E? Sim, mas se a questão de gênero é uma coisa tão volátil que hoje eu posso questão de desejar ser homem, beleza, e desejar no final da tarde ser uma mulher, tudo bem, e na quinta-feira que vem eu desejo ser homem de novo, tudo bem, e na outra sexta ou então no carnaval do ano que vem eu desejo ser outra árvore ou um animal, seja lá, quadruple de que for, como é que funciona isso? E quem patrocina isso? O meu dinheiro? O seu dinheiro? Uma política séria, competente e que seja equânime, poderia, de fato, chancelar e patrocinar esse tipo de postura onde eu tenho liberdade para ser o que eu quiser e aí eu faço o seguinte, eu quero ser isso hoje, uma cadeira, então eu queria que você pagasse, tá, Estado? Faça isso em mim e, tá, mas olha só, não achei que ficou legal, eu quero destransformar, então você paga de novo. Bem, eu acho que, de fato, dispensa uma análise profunda para compreender que a verdade bíblica é comprovada pela ciência, a qual aponta para a definição biológica dos seres estabelecida por Deus desde o princípio. Aqui eu volto, né, para a gente lembrar o Gênesis, capítulo 1, verso 27, Deus fez fome e mulher e assim o fez, onde você observa que onde a ciência encontra-se em consonância com a palavra de Deus, porque ela não destrói, ela não confronta, pelo contrário, a visão científica chancela homem e mulher, os cromossomos continuam sendo X e Y. A definição de gênero cientificamente é macho e fêmea. A Bíblia, sim, também o diz, desde o princípio. Contudo, a proposta do que se deseja implementar como novo paradigma, como novo discurso, é que, não, isso aí é uma construção social, isso aí é uma construção social. Você acredita na Bíblia? Ah, você vai me falar que... Aí eu digo o seguinte, ora, bolas, se antes todo questionamento de nível científico e, vamos dizer assim, acadêmico, era que aquilo que a... aquilo que a Bíblia não pode provar, perdão, aquilo que a ciência não pode provar, então eu não acredito, o que eu estou falando aqui é biologia, o que eu estou falando aqui é ciência, a ciência diz assim, ora, não é assim que você quer? É assim, você conseguiu me provar um outro tipo de cromossomo ou uma outra natureza que não seja aquela biologicamente comprovada, mas que recebe amparo bíblico porque, na verdade, não é um amparo, de fato, a fonte é bíblica, a ciência só veio comprovar aquilo que a Palavra de Deus já nos dizia. Mas o fato todo é que essa nova vertente de desconstrução quer desconstruir tudo, inclusive aquilo que eles antes reclamavam, olha, dá-me ciência, dá-me saber de fato comprovadamente, então eu, então, me posiciono. Ora, mas ela não está te dizendo sim? Não, mas eu não vou aceitar isso porque cada um tem a verdade que quiser, não é verdade? E aí eu te pergunto e volto a te afirmar, pergunto não, eu volto a te afirmar, querem destruir todos os paradigmas, querem destruir todas as regras, querem destruir todas as fontes, querem destruir todos os alicerces e depois ficam com o quê? E depois colocam-se os pés firmes sobre o quê? O mundo está assim, meus irmãos. quer a gente limpe as lentes dos óculos e comece a enxergar ou quer a gente faça conceber em nossa mente que, de fato, a gente precisa se apropriar das instruções para que nós possamos viver dias, muito embora sejam dias maus, mas que nós possamos ter sabedoria, não é? Lembra Davi falando isso para Deus? Senhor, dá-me um coração sábia para que eu possa remir o tempo porque os dias são maus. Meus irmãos, não adianta a gente levar os filhos para a escola e deixar com que eles sejam massificamente doutrinados e que a gente chega em casa e só pergunta assim, e aí, fez dever? Fiz dever. Beleza. E aí volta para o seu celular, para o seu notebook, para o seu iPad ou para a sua atividade, seja lá qual for. Será que nós temos observado qual o tipo de livro que se está sendo ensinado nas escolas? A que nível de participação e comprometimento eu tenho? E aí eu paro aqui. Até então eu estou falando socialmente, eu estou falando de forma política e social, do meu envolvimento quanto à educação do meu filho. Agora, vamos falar sobre a questão espiritual. Foi o que que eu prometi a Deus perante o testemunho da igreja quando eu trouxe os meus filhos aqui diante do Senhor? Que compromisso eu tenho com a educação que ele está recebendo nas escolas? Que compromisso eu tenho com os acessos de mídia que ele tem? Que tipo de ração eu tenho dado para os meus cachorros? Não, perdão, desculpa, porque às vezes os cachorros a gente tem tratado bem para chuchu sabendo escolher e ler até a bula para saber se é adequado ou não. E muitas das vezes, meus irmãos, desculpa a comparação que ela é muito grosseira, mas às vezes eu me pego falhando no dever que eu tenho do cuidado de olhar caderno, livro que os meus filhos têm usado. acessos remotos a páginas, a canais de TV, porque eles estão impregnados desse tipo de ideologia. e nem tantas vezes de forma sutil e sagaz, explícita. Quer ver? Programa de seis horas da tarde de uma das emissoras do nosso país. O sexo entre adolescentes de doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete é passado seis horas da tarde. E não é só o sexo, não, é porque é o seguinte, a minha esposa falou assim, você viu isso? Eu falei assim, não vi, porque eu não tenho tempo. Cara, menina com menina, menino com menino, meninos com meninas, meninos com meninos e meninas e meninas nonos, a transversalidade de todo tipo de aberração que você puder imaginar. Seis horas passando por um programa para adolescentes. Todo mundo sabe do que eu estou falando. As nossas novelas, que infelizmente se tem e é uma moda no Brasil, estão cheias disso. Começa a novela com uma senhora casada que agora largou o marido, ela tem 80 anos e namora uma outra senhora de 80 anos. E o rapaz que ela era casada tinha 40, que está pegando a filha dela. Pegando. Não nos estarrece mais. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas das vezes eu e você temos entrado no submarino e a gente finge que é crente, finge que tem o compromisso. A gente entra no nosso submarino do nosso quarto e a gente entra em outros estudos, em outros afazeres e nos ocupamos de tantas outras coisas e deixamos com que o mal dissemine a terra. Estou falando mentira, meus irmãos? Estou confessando o meu pecado. Enquanto o justo se cala, enquanto nós não somos sal para refrear o mal, da putrefação moral a qual o pecado fez o favor desgraçado de corromper, enquanto nós não fazemos o papel de sal, ele se alastra. E nós temos vivido tempos de putrefação moral. Cheira mal, meus irmãos. Cheira mal. E nós temos admitido que essa podridão entra em nossas casas, infelizmente. bem, Deus fez homem e macho, macho e fêmea, perdão, homem e mulher, pelos fecundos e capacitou-os à reprodução, ordenando para que enchesse e povoassem a terra. É assim que diz Gênesis 1,28. Meus irmãos, essa ideologia nefasta, diabólica, promove, propaga e patrocina toda a distorção na criação de Deus. Eu não consigo ainda conceber que um homem, lógico, nem eu, nem você, nenhuma ciência conseguirá provar isso. O cumprimento do papel do homem e da mulher, segundo a palavra de Deus, dessa forma. Como eu disse a vocês, o seio e a natureza de tal ideologia tem por trás homens como Karl Marx. E eu acho que é importante, algumas pessoas às vezes não param para debruçar sobre algumas obras e entender qual era a ideologia e qual era a premissa e a proposta que se tinha por trás. Marx diz que, para que nós tivéssemos uma correta e eficiente revolução, chegando ao âmago do problema, arrumando a igualdade plena das classes, nós teríamos que destruir as raízes da propriedade privada, ou seja, o matrimônio, a família tradicional. A referência está aí. Friedrich Engels escreve esse livro também, como vocês conhecem, e ele diz assim, hoje eu posso acrescentar. O primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher na monogamia. E a primeira opressão de classes com a opressão do sexo feminino pelo masculino. O fato, gente, é que muitas das vezes... Eu vou fazer um outro ponto aqui. Esperem, Deus, que a Igreja do Guará 2 não vivencie isso. mas em minha região, em minha região, nós temos vivenciado um modismo teológico vazio. Digo isso de que forma esclareço. Nós temos muitos irmãos que têm propagado um conhecimento teológico de posts. O cara faz vários posts durante a semana, né? Instagram, todas as mídias sociais e colocam lá as citações de quem falou, né? Ó, isso aqui foi John Owen, isso aqui foi Michael Horton, isso aqui foi fulano de tal, isso aqui foi não sei quem, isso aqui... Nós temos vivido uma teologia de posts, self-service e sem profundidade. Muitas pessoas falam de filosofia e não buscam o que está de fato na raiz da filosofia. Muitas pessoas acham bonito falar de Marx, tantas pessoas como vocês já viram sendo criticadas carregam Tcheggevara aqui e não sabem quem foi, que inclusive combateu, matou e tatatatatata. E aí, quando eu tive esse cuidado de falar o seguinte, de mostrar para os meninos, como eu falei para vocês, a proposta era falar para jovens universitários lá na igreja e no presbitério, é que eles estão Eles estão ouvindo isso nas faculdades, eles estão ouvindo sobre Marx, sobre o comunismo, sobre o socialismo. As faculdades, as universidades estão cheias disso. E aí eu falo o seguinte, você concorda com esse posicionamento? É isso mesmo? À luz dos valores que você tem recebido, não só em casa, mas na vivência comunitária do corpo de Cristo, sendo alimentados pela palavra, tem como conceber e aceitar esse tipo de doutrinação? Onde ele fala que, de fato, a luta de classes tem por origem, a sua base, essa opressão do sexo feminino pelo masculino. Esse cara é inteligente, chama-se Antônio Gramsci. Ele age aqui, ficou preso, não podia ir para a rua fazer as barricadas e fazer as lutas pessoalmente, mas ele, enquanto preso, ele pensava e era alimentado. E ele, de fato, eu fico falando que ele era o grande mentor intelectual de bastante coisa nefasta que nós temos. Ele fala assim, não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataque blindados, ataque ideias. Quando você vê muitas das coisas acontecendo aí, tem sempre um mentor intelectual por trás. Mas, de natureza ou de fonte filosófica, nós precisamos entender o que está por trás da ideologia de gênero. Sulamit Firestone é uma socióloga e filósofa que propôs, através do seu livro Dialética do Sexo, em 1970, o seguinte. Libertar as mulheres de sua biologia significaria ameaçar a unidade social que está organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico, a família. Na segunda exigência, surgirá também como uma contestação básica a família, dessa vista, como uma unidade econômica. Não para por aqui, não. Ela diz o seguinte. Com isso, atacamos a família numa frente dupla, contestando aquilo que em torno dela está organizada. Primeiro, a reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência. E, dois, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar essas condições, entre aspas, que ela entende como sendo opressivas, já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia de poder. Contudo, nós as destruiremos ainda mais. A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade, todas as instituições que segregam o sexo ou que excluem as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola moderna, devem ser destruídas. Liberdade para todas as mulheres e crianças usarem sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Essa é Sulamita Firestone. Eu vou passar os slides para poder falar sobre essa postura filosófica e depois a gente conversa mais. Simone de Beauvoir, todo mundo já também ouviu falar, por conta da sua célebre frase, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ela parece uma frase poética e bonita de falar, dá até um post bonito. Menina que começa na segunda-feira e fala assim, nossa, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. É bonito? Vamos entender o que está por trás disso. O que Simone de Beauvoir traz como ideologia? Ela escreve o segundo sexo e ela diz o seguinte, em minha opinião, enquanto a família e o mito da família, o mito da maternidade, o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Eu brinquei com as meninas lá na mocidade. Eu falei o seguinte, eu fico imaginando o quanto vocês são oprimidas, reprimidas, o quanto vocês devem sofrer por ser mulheres e por ter desejos, por ter sonhos, por amar, por desejar ser mãe. Isso deve ser horrível, né? Quando eu digo que propostas tal como essas só partem de mentes não centradas, eu queria que você entendesse que, de fato, é uma mente não centrada. Eu vou destruir a família, porque ela é a gênese do poder econômico, de dominação econômica, de classe... Mas não para por aqui. Esse cidadão, o Jacques Derrida, eu achei, quando na questão do mestrado, eu achei interessante, por conta da proposta, que é, de fato, um pano de fundo importante. É sobre a desconstrução. Segundo o Derrida, nenhum discurso se mantém em pé se conseguirmos desmontar seus significados originais, os conceitos, através de um processo dialético, de conversa, de embate, ou seja, jogando palavras contra palavras, até que, através de uma confusão de termos e conceitos originais, os pressupostos sejam, então, rejeitados. Confunda! Faça tempestade de ideia, mas não tem fundamento e insiste, até que você consegue, pelo poder de persuasão, estabelecer o que você quer. E depois, mas não tem fundamento, não interessa. Desconstrua! Isso é o que está por trás. Ele diz, perdão, a proposta de Derrida fala assim, tal desconstrucionismo pode ser realizado através da criação e propagação de novos termos, que se pretende afirmar ou reafirmar uma ideia ideológica posta a priori. Lembramos do que dissemos assim, mas as instituições são, em suma, seus próprios discursos. O Foucault fala sobre a questão do discurso. E o Derrida, em uma outra postura filosófica, ele contrasta essa questão falando o seguinte, se pelo discurso se estabelece, também pelo discurso a gente desconstrói, confundindo. Sem esses conceitos, aquilo que está estabelecido como pressuposto ou como valor desmorona. A estratégia, então, torna-se a desconstrução dos discursos, os conceitos, os princípios e defesas de valores, e que mantém a família em pé. Essa aqui é a figura tão debatida que veio ao Brasil, em São Paulo, um debate tão famigerada e não desejável, o Judith Butler. E eu achei interessante que eu recebi um post de uma pessoa que falou assim, qual o medo de Judith Butler? Não deveríamos ter. Ela traz ideias? Nós temos fundamentos para combatê-la. Só que é, de fato, o que aquele post me falou sobre um pequeno vídeo, é sobre uma postura, e digo de novo, me perdoem por conta do peso da palavra, covarde de que, muitas vezes, nós adotamos, de dar um passo atrás e falar, ah, preferia que ela não viesse. Por quê? Tragam-na! E vamos combater as suas ideias. Será que você tem fundamento para debater as ideias? Ou você se acovarda e entra na submarina? Judith Butler é uma feminista, conhecida por ser a teórica mais profunda da teoria de gênero, e conheceu o seu livro Problemas de Gênero, em 2013. Uma interpretação da sexualidade, no mínimo, assustadora. Judith Butler, para ela, devemos acabar com toda e qualquer classificação sexual. Não podemos e nem devemos considerar que as pessoas são naturalmente homens ou mulheres, pois a sexualidade é totalmente arbitrária. Ou seja, lembra daquela questão da definição de ideologia de gênero e a carta? Ele fala o seguinte, olha, sexo atribuído no nascimento. Desculpa, eu já nasci homem. Não me foi atribuído isso. Não era um adesivo, gente. Que se colocou no meu pulso. Olha, macho. Olha, feio. Para! Isso não era um acessório. Não é um acessório que ele fala assim, e aí, nasceu, quer que coloque o quê? Não! Não é atribuído. Mas, para ela, é uma construção social. É uma imposição. É uma opressão. É uma aplicação arbitrária e modificável conforme o ambiente e os anseios emocionais. E podem ser, assim, modificados. O que determina aquilo que somos enquanto gênero sexual, diz o Judith, são nossas vontades, desígnios psicológicos e ou culturais. São nossas inclinações psicológicas momentâneas. Você imagina. E os pedantes, desígnios, culturais que definem a que gênero pertencemos. A nossa natureza sexual nada mais é que um dos múltiplos gêneros possíveis. Pensa numa coisa. A depravação total, de fato, leva-nos a uma condição, como diz a palavra de Deus, e nós lemos isso, de entregue. E Deus nos deixa, e nos abandona, e nos relega a uma condição mental reprovável. Está aqui. Quer exemplo? Outro. Nós chegamos a um nível de depravação tão grande que a nossa construção mental de males... Lembra que nós lemos? As pessoas engendram males. As pessoas têm uma postura mental deplorável. Se eu e você fomos atingidos por essa depravação total, meus irmãos, em nome de Jesus, foi afetada a minha avolição, a minha vontade, o meu querer, o meu desejo. Essa minha vontade, esse meu desejo está inclinado para quê, meus irmãos? Para aquilo que é bom? Não, não, não. Ah, mas é só uma criança. Engraçado, meu pai é pastor presbiteriano, jubilado, enfim. E eu levava minhas crianças na casa do vovô, e onde a minha filha ouvia uma música, ela já... E meu pai já torcia o bico, né? Falei, pai, ela é só uma criança. Esse mal que habita em mim, capaz de corromper. Minhas emoções, os meus desejos, as minhas ações, convicções tantas e valores. Tal como essa proposta. Porque, para a filosofia que fundamenta a ideologia de gênero, basta você, enquanto pessoa, e em respeito à sua dignidade, enquanto tal, ter liberdade para ser o que desejar ser. É isso mesmo, né, meus irmãos? E aí eu te pergunto, se nós estamos totalmente depravados e temos uma herança adâmica decaída, o que seremos? Eu não sei nem o que eu poderia me classificar. Porque de ameba para baixo, eu acho que já seria muito. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu vou largar a consciência do meu filho de 13 anos, falando assim, filhão, papai, tem que ter uma conversa séria com você. Conversa séria. Olha, por favor, não se escandalizem. Nós estamos dentro da igreja, muito embora eu não queira com isso, enfim, nós estamos falando sobre aquilo que a palavra de Deus falou, instrução. Eu vou falar sobre orientação sexual para o meu filho, porque ele já está na puberdade. E eu falo, eu tenho que conversar muito sério com você. Isso tudo que está acontecendo no seu corpo está nas suas mãos. Decide. O que você quer fazer? Papai não te criou como homem, como mulher. Papai te criou como um ser. Só que aí é o seguinte, vai acontecer algumas transformações agora, você começa a notar, e que você precisa entender. O que você quer ser quando crescer? Não é opção, meu irmão, de vocação profissional. Depois você paga psicólogo para fazer com que ele não se suicide. É isso que a gente vê acontecendo. Algumas pessoas falam assim, nossa, países de primeiro mundo, Suécia, é um dos países em primeiro lugar em estupro por conta da ideologia de gênero nas escolas onde os banheiros são para todo mundo. Fora bolas, mas na sua casa o banheiro não é para todo mundo? Essa foi uma defesa de um professor em Minas Gerais. Ué, mas na sua casa não é todo mundo que usa o banheiro? Não é unissex? Por que que aqui na escola não pode ser? Na sua casa todo mundo entra? Pessoas não conhecidas entram no seu banheiro junto com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com todo mundo? É assim que você usa o banheiro unissex na sua casa? A que ideologia, a que transformação, a que readaptação, a que mudança você quer incutir na minha mente? Onde o meu filho vai chegar em casa e falar assim, Ô pai, não tem problema nenhum. Como que não tem problema? Suécia, campeão em estupros. A Noruega, é um absurdo o que eles fazem. Vou contar só a nível de informação e é rápido. Eu fiquei estarrecido com uma reportagem que eu vi na Noruega. Uma família, a mãe, talvez você já tenha ouvido sobre isso, a mãe e o pai, o pai saiu para trabalhar, eles são cristãos e eles têm três filhos. Dois já estavam na escola e uma pequena de três meses. E a mãe leva as crianças para a escola de manhã e pega no final da tarde, o pai estava trabalhando. Na escola, aula de sexualidade para crianças até oito anos. E essas crianças, uma das crianças responde ao professor que a avó e a mãe já tinham falado que Deus não ama o pecado, que Deus não gosta do pecado, de coisas feias e que papai do céu não gosta. A mãe volta para buscar a criança no final da tarde na escola. E a direção da escola tinha entregue as crianças ao departamento de proteção da criança e do adolescente daquele país. dizendo que, por conta da postura arbitrária que os pais tinham no tocante ao ensino religioso das crianças, o Estado faria, então, doravante, a educação das crianças, tomando as crianças dela. Ela volta desesperada para casa, encontra o seu marido, conta tudo o que foi, eles vão à delegacia, contam tudo o que foi, querem seus filhos de volta, porque, afinal de contas, ela tinha levado seus filhos e não as tem. Para quem tem filho, eu não preciso falar o que isso significa. E eles voltam para casa desesperados, depois de ter relatado tudo isso à polícia, e, de outra sorte, não tem batido a sua porta no final da noite para virem buscar a sua filha menor, de três meses. Isso tem três anos, tá, gente? Por conta de uma postura, por conta de um valor, do qual ela não abriu mão. Eles conseguiram, depois de bom tempo, reverter isso judicialmente, da intervenção do Estado em relação à educação dos seus filhos e à postura que eles tinham. Isso é ideologia de gênero em países desenvolvidos, como você ouviu. Outra referência acadêmica, que acunha o termo gênero, foi a feminista, perdão, como a gente está falando do Judite, ela fala o seguinte, homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como um masculino, mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. Se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez para ela, talvez o próprio construto chamado sexo seja tão culturalmente construído quanto o gênero. Dá para entender que aqui beirou a insanidade. não tem uma mente sã, uma mente centrada, que fale que aquilo que você tem, que define morfologicamente, eu vou falar assim, o seu gênero, ela fala que até o próprio construto chamado sexo possa ser culturalmente construído quanto o gênero. E aí é aquilo que eu quero chamar a atenção para vocês. Há alguma sanidade em uma proposta como essa? Eu vou fechar, já passou o meu tempo, né? John Money, eu vou falar só isso aqui e o Eia, para desconstruir a questão de experimentos, ou seja, levado a experimento, a ideologia de gênero, eu conto essa história do psicólogo neozelandês que, no final da década de 60, testou a ideologia de gênero através de um experimento conhecido como o caso David Heimer. Talvez vocês tenham ouvido falar ou lido acerca disso. Qual é a questão? A família Heimer teve dois meninos, ok? Eles foram fazer uma cirurgia de fimose nas crianças e o cirurgião, por um desastre cirúrgico, necrosou o pênis de um dos meninos. A família ficou desesperada, enfim, a mãe e o pai não sabiam o que fazer e, depois de um longo tempo, sobre aquele conflito todo, vamos fazer um tratamento psicológico na criança. E procuraram John Money. E John Money resolveu estabelecer, perdão, propor e estabelecer com a família o tratamento daquela criança sobre a ideologia de gênero. Ou seja, é tão infante, é tão neném, é tão criança, que vamos construir na mente dela que ela pode ser outra coisa, que não necessariamente homem. O experimento de John Money, após a mutilação genital do neném, levou a família a comprar a ideia e ele passou a fazer experimentos com o menino e com a sua família, incutindo na cabeça da criança uma nova postura, tal como Judith Butler, Sulamita Firestone e como outros desejam estabelecer. Olha, cria na mente, porque isso é uma construção social. Sexo e gênero é uma questão de construção sexual, é como você se sente, é um papel desenvolvido. Então, não é porque você tem pênis ou ele foi necrosado que você é homem ou você é mulher. Vamos construir em você o seu gênero. E fizeram assim com um dos filhos da família Heimer. Os experimentos de John Money, não preciso dizer que não foram vitoriosos ou não tiveram êxito. E o caso dele é que, além de não ter êxito na vida do David, levou à destruição da família. A mãe, o pai e o irmão. Drogas, alcoolismo, depressão e suicídio. Isso foi fruto da proposta de John Money com a ideologia de gênero na vida do David Heimer. David Heimer, depois desse experimento, tendo já uma certa idade, decidiu voltar e conceber-se como um homem. casou, mas, aos 38 anos de idade, ele não conseguia lidar com seus conflitos em razão de tudo aquilo que fora construído em sua mente. Suicidou. A história, eu deixo para você para depois você pesquisar. pensa numa coisa. Por conta dessa proposta nefasta, por conta dessa proposta e esse ideal diabólico, o John Money conseguiu alastrar na família o mal a tal ponto em que o pai suicida o irmão entra para o caminho das drogas, a mãe, depressiva, drogas e morte. E David, morte. Ele consegue destruir a família toda. Depois, se você tiver curiosidade, procura dar uma olhadinha no que Harold Heimer, que é um pesquisador, ele fez sobre teoria, ideologia, ou a teoria do gênero, como ele quis dizer. Falo e saliento essa questão dele porque ele era um comediante e jornalista, mas ele estava intrigado porque, nos países nórdicos, existia um conselho que apoiava e patrocinava economicamente o desenvolvimento dessa ideologia e disseminação da ideologia, ao ponto de que ele tem duas filhas e ele questionou no conselho, falou assim, gente, mas não tem sentido. E chamou alguns profissionais daquela área para defender a ideologia de gênero, contrastando com a questão científica. ele fez uma pesquisa e aí digo a vocês acadêmicos, ele fez uma pesquisa com fundamento, com base teórica, com pesquisa de campo e tudo mais, ele catalogou informações e levou para o confronto e a ideologia de gênero não se susteve a ponto do conselho destituir a Câmara acerca da matéria e retirar o patrocínio. A ideologia de gênero pode ser desconstituída com uma palavra sóbria, com posicionamentos estribados em uma coisa que seja, de fato, centrada e não com uma proposta torta, tortuosa e desconstrutiva. Como eu disse a vocês, eu fecho. O papel dos pais à luz da Bíblia, eu acho que nós temos toda a instrução através dos pastores da nossa igreja, através dos presbíteros, escola dominical, professores que estão, da parte de Deus, instrumentos para nos instruir. E como a palavra de Deus, como no início nós lemos, nós precisamos buscar a instrução. A Constituição Federal, no artigo 229, diz o seguinte, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Eu paro aqui só um pouquinho, porque é o seguinte, a partir do momento em que o plano de diretrizes e bases, o plano nacional de educação, o plano municipal de educação, o plano estadual de educação tentam incutir esse tipo de pauta em nossas escolas, é uma doutrinação que nós não podemos aceitar. Eu e você enquanto cidadão. E eu e você enquanto igreja. O dever de educar os filhos é dos pais, não é do Estado. Nós não estamos em países totalitários e ditadura, não é? É lógico que isso aqui é antididático, mas é só para fazer a referência, como eu já disse, o artigo 226 da Constituição. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Vou destacar o parágrafo terceiro que diz assim, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, entre quem? Homem e mulher, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. É o reconhecimento. Vou para o parágrafo 7, diz assim, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana, que é o parágrafo primeiro iniciando a Constituição Federal, e fundado no princípio da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal. Meus irmãos, como eu falei com vocês, nós não podemos abdicar da promessa que nós fizemos a Deus ao dedicar nossos filhos e a consagrá-los. Não podemos. E, como cidadãos também, nós não podemos. Mas, o quanto nós temos entrado no submarino, isso me preocupa. O artigo 1634 do Código Civil diz o seguinte, compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste, enquanto aos filhos, aí vem a linha 1, dirigir-lhes a criação e a educação. É do Estado o poder de educar seu filho? Ah, mas ele estuda em escola pública. o poder de educar o filho é dos pais. O fato de você levar os filhos à escola, onde ele vai observar e aprender matemática, biologia, física, história, geografia, etc., não transfere a eles o poder de doutrinar seus filhos quanto a valores eternos, quanto a valores que nós não podemos transigir. mas nós precisamos exercer o nosso papel como igreja e como cidadãos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 22, diz o seguinte, aos pais incumpre o dever de sustento, de guarda e educação dos filhos menores. Parágrafo único. A mãe e o pai, os responsáveis, têm direitos iguais, deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas. Isso tem respaldo legal. Então, meus irmãos, nós não temos desculpa para admitir silentes imposições de novos dogmas ou de novos pressupostos ou de novos paradigmas propostos pela serpente sagaz. nós não podemos admitir isso. Nós temos a verdade. Como eu disse, ela basta e amém. Se o mundo hoje desconstrói valores e premissas, princípios e verdades, ao que restará seus ideais? Os filhos deles devem buscar paradigmas de verdade absoluta, a solidificar não só sua mente, seu psiquê, não só trazer saúde para a sua vida física, estrutural, enquanto pessoa, mas para a sua alma. E onde eles vão buscar? O que que você tem oferecido no prato dos seus filhos? O que que você tem oferecido à sociedade enquanto sal, enquanto luz? Meus irmãos, se o sal não faz o seu papel, ele é insípido, ele não presta para nada, não vale ficar dentro do saleiro, aqui não, nós precisamos fazer diferença lá fora. Qual é o seu discurso enquanto professor? Qual é o seu discurso enquanto pessoa que exerce o papel de influência, de formação de opinião? Começa dentro da sua casa com o seu filho. Meus irmãos, nós não podemos negligenciar isso e não podemos tapar os nossos olhos. meus irmãos, esse sangue vai ser cobrado das nossas mãos. Você não tem desculpa. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos nos instruir em tudo. Eu gosto de usar, eu vou fazer um paralelo, mas não considere. A palavra de Deus é apta para tudo, não é? É para tudo. É para tudo. Não é para você olhar só para o passado e falar assim, nossa, como o Paulo era bacana, não é? Você viu aquele menino chamado Timóteo? Rapaz, e o Tito? Você viu a história de Abraão? Cara, você viu a história de Josué? Cara, é. Qual a história da igreja hoje, do Israel, de Deus aqui? O que nós temos feito com os nossos filhos? Já leu a Bíblia chorando? Se você não fez, começa a fazer. meus irmãos, se nós não formos luz a refletir a glória de Deus ao mundo, como eles verão a verdade? Deus nos incumbiu dessa obrigação, nós não podemos fechar nossos olhos, nós somos instruídos na verdade, a palavra de Deus é a verdade, hoje eu compartilhei com os irmãos aqui um estudo que o fundamento inicial, nós falamos sobre a verdade absoluta que nos nutre e que embasa nossa fé, mas todo outro discurso que eu fiz, você observou, foi científico, filosófico, biológico, a gente tratou sobre isso, é isso que eles estão ensinando para os seus filhos lá, enquanto você os deixa ser doutrinados lá fora, que nós renovemos o nosso compromisso com Deus, que nós renovemos o nosso pacto diante daquele que nos confidenciou a obrigação de cuidar dos nossos filhos, de orar por eles, orar com eles, de conduzi-los nos caminhos do Senhor, e aquele texto que nos diz assim, enquanto andando, enquanto deitado, enquanto vendo televisão, enquanto jogando videogame, a palavra de Deus nos diz que a gente precisa inculcar na mente deles valores eternos para que quando eles forem velhos, eles não se desviem dos seus caminhos, amém? Vamos orar?